Imaginando que teriam perigos ainda maiores mais adiante Ele preferiu continuar com forma felina Ela lhe dava uma certa vantagem contra os seres das trevas Ele então chegou na porta da cripta que vira em sua viagem astral Sentiu um cheiro conhecido Se esgueirou entre as lápides e mausoléus feito um felino vigiando sua presa Valerius, eu sei que você está aqui Eu já senti o seu cheiro, apareça logo Pradou Parker das sombras quebrando o silêncio Richard Parker, o lendário caçador, mago, alquimista Conhecedor dos encantamentos escritos por Metraton Em milênios não tem um desafio como este Falou o vampiro saindo de dentro da cripta Foi você quem roubou o anel e matou aqueles guardas no museu? É uma brilhante dedução, Parker Se quiser viver por mais alguns milênios Me diga com quem está Marcela e desapareça daqui Não posso, Parker Fui incumbido de arrancar sua cabeça Pois ganharei um cálice de sangue com valor inimaginável Mas pra ser sincero, até de graça eu arrancaria essa sua cabeça Só pra saborear o seu sangue Eu sinto muito desapontá-lo, Valerius Mas nessa noite você não está no topo da cadeia alimentar Respondeu Parker a metros do vampiro É o que veremos Respondeu Valerius deixando sua forma vampírica viratona Porém, antes que ele pudesse se defender Parker saltou sobre ele saindo de trás de uma lápide Cravando suas garras em seus ombros Com um movimento rápido Parker arrancou um dos braços dele Que urrou de dor Então, como um felino Saltou e desapareceu entre as lápides Maldito! Nunca ninguém me feriu assim! Eu vou mandar você pro inferno! Gritava Valerius Me diga, quantos inocentes você matou por prazer? Apareça! Esbravejava Valerius O silêncio voltou a tomar conta do lugar Valerius olhava por toda a parte E mesmo sendo um ser noturno Não encontrava Richard Que já estava a metros dele A ponto de dar o ataque final Ele se aproximou lentamente de Valerius E saltou de novo sobre ele Que percebendo o ataque no último segundo Conseguiu se esquivar Ele então voltou enfurecido pra cima de Richard Desferindo um golpe contra sua cabeça Parker com a agilidade de um felino Se esquivou do golpe Saltando de costas Com um movimento rápido Pegou sua espada contra-atacando E atravessando no peito de Valerius Que caiu aos seus pés Onde é que conseguiu essa maldita espada? Perguntava Valerius Sentindo a vida lhe deixar Não é da sua conta Respondeu Richard Finalmente o decapitando Parker assistiu o corpo do vampiro Se tornar pó Então se virou e partiu Rumo à cripta Em seu interior O ser vestido de preto Se aproximava da noviça E lhe dizia algumas palavras Em enoquiano Os olhos dela se abriram Irradiando uma luz branca Que tomou conta de todo lugar Ele então retirou do meio De suas vestes uma adaga E a ergueu em cima de sua cabeça Esperando apenas o momento exato De transpassá-la no coração de Marcela Seus estigmas aos poucos Fizeram o sangue misturar com seu cabelo Era aquele o momento O ser então ergueu seu olhar aos céus Falou algumas palavras em enoquiano E desceu a adaga Mas antes que ele se aproximasse Do peito de Marcela Uma espada Atravessou suas mãos Com tamanha força Que o atirou E o prendeu na parede Do outro lado da cripta De onde surgiu essa espada? Gritava o ser arremessado E preso pelas mãos Vocês estão muito curiosos De saber onde ela veio Não é mesmo? Deviam estar preocupados Para onde é que ela vai mandar vocês? Respondeu Richard Na escadaria Que dava a parte inferior Eu vou matar você Eu já ouvi isso antes Mas não com essa voz Azrael É você quem anda matando os estigmados? São apenas peões num plano maior Tá na hora da humanidade cair E meus irmãos serem libertos Irmãos? Você vai abrir as portas do inferno? Meus irmãos acorrentados no rio Eufrates Os quatro cavaleiros E você não vai me impedir Antes que Richard dissesse mais alguma palavra Azrael pronunciou um encantamento em Enoquiano Fazendo seu anel brilhar E todo o cemitério tremeu Richard Parker tentava se equilibrar na escada Com o tremor As mãos de Azrael Foi libertada das espadas Que Richard havia lançado Parker então se preparou Para atacar um anjo Quando a sua frente Um imenso demônio os observava Azrael o havia convocado Porém ele não era qualquer um Era Ashmadai O rei dos demônios Com o corpo em chamas Enfiou sua mão no interior da cripta Para pegar Parker Que devido a sua forma Conseguiu se esquivar Ele rapidamente pegou a espada E partiu para cima do ser O golpeando em sua imensa mão Fazendo com que ele atirasse De dentro da cripta O imenso demônio Olhou a ferida causada em sua mão Por Parker Depois olhou de volta para ele enfurecido Tentou pegá-lo novamente Mas foi repelido pelos golpes impiedosos De Parker Aproveitando a batalha De Parker e Ashmadai Azrael voltou para a pedra do sacrifício Para dar início ao processo novamente Parker percebendo sua intenção Correu ao seu encontro E saltou para golpeá-lo Sendo impedido por Ashmadai O demônio vendo que não tinha chance Na forma que estava Porque era um alvo fácil de Parker Se materializou entre Parker e Azrael Atingindo Richard com um furioso soco E atirando fora da cripta Parker caiu no meio do cemitério Quebrando várias lápides Graças a sua forma de aguareté Conseguiu sobreviver ao golpe Em sua garganta Sentia gosto do ferro Com os olhos pouco turvos Viu a distância Um circo mais de dois metros de altura Vindo ao seu encontro Ele sentiu que aquela luta Estava num nível maior Que ele não havia chegado até então Com as forças que tinha Se sentou Olhou ao seu redor Procurando entre os cacos de mármore Uma ponta cortante Ao encontrar o que procurava Sem pensar duas vezes Fez um corte na mão O sangue escorria Então ele desenhou um símbolo E começou a recitar Uma oração muito antiga Em Enoquiano Com sua mão sobre o símbolo Richard Parker Você caçou muito de meus irmãos Eu serei a vingança deles Falava o demônio se aproximando E se preparando Pro golpe final Ashmadae saltou Em direção de Richard Que estava de joelhos A poucos metros dele Porém Antes de tocar o chão Foi arremessado a distância Caindo a metros de Parker Ashmadae enfurecido Se colocou de pé Ainda tentando entender Como aquele humano Havia o arremessado Naquela distância Foi então que ergueu seus olhos E vi um ser envolto em luz Com asas abertas Vestindo uma roupa de guerra Eram como as armaduras Usadas pelos soldados romanos E em sua mão Estava uma espada flamejante O calafrio Correu o corpo do demônio Aquela visão Era uma das mais temidas Pelos seres de sua categoria Na sua frente Protegendo Richard Parker Estava o príncipe Da milícia celeste O arcanjo Miguel Olá Miguel É um prazer te ver também Por que me chamaste? Meu pai não lhe deu dons Para enfrentar o mal? Me deu sim Mas esse aqui Está acima do meu nível Respondeu Parker Se colocando de pé E apontando Ashmadae Miguel colocou sua atenção Para onde Parker apontava E viu o rei dos demônios O observando O que é que você faz aqui? Perguntou Miguel Já atacando Ashmadae Com um golpe de sua espada Flamejante O que fazes de volta Nesse mundo? Que governante Queres enganar desta vez? Questionava Miguel O demônio tentava Atingir o arcanjo Com um golpe Mas ele se esquivava E contra-atacava O segurando e o cravando Na terra do cemitério Responda a minha pergunta Um dos seus Quebrou os selos Enoquianos No anel de Salomão Me invocou Eu não tive escolha O demônio se levantou E voltou a atacar Miguel Richard Que ouvia toda a história Partiu Para dentro da cripta Ele entrou sorrateiramente No cemitério Acima deles Era possível Ouvir a luta Entre Miguel E Ashmadae Já em seu interior Azrael havia montado Novamente A pedra sacrificial E se preparava Para sacrificar Marcela Parker se esgueirou E pegou Sua espada Azrael se abaixou Novamente E falou No ouvido Da menina Que começou a falar Em Enoquiano O brilho De seus olhos Irradiava uma luz Que em segundos Tomou conta do lugar Azrael então Ergueu sua adaga Novamente Parker partiu Para cima dele Com um rápido ataque E um golpe cirúrgico Separou as mãos De Azrael De seu corpo Um grito de dor Ecoou Por todo o local Assim que as mãos Cortadas Tocaram o chão Parker as pegou E correu Para um canto Da cripta O que você está fazendo? Gritava Azrael Olhando Parker Colocando um ponto Final nisso Respondeu Parker Retirando o anel Das mãos Cortadas Azrael em fúria Partiu para cima De Parker Porém antes Que se aproximasse O suficiente Para atacá-lo Sentiu que alguma coisa Segurava suas pernas Ele olhou E viu vários demônios O segurando O que estão fazendo? Gritava Azrael Ora Não era você Que queria ver Seus irmãos caídos? Vamos levá-los Até eles Disse Ashmadae Se materializando Em sua frente Vou lhe ensinar A escravizar um demônio Completou ele Nesse instante O corpo de Azrael Começou a arder Em chamas E ele foi arrastado Para as profundezas Da terra Ashmadae Se virou Para Richard E ao dar um passo Interrompeu Pois ao seu lado Estava novamente O arcanjo Miguel O demônio Então desapareceu Já posso partir Falou Miguel Ainda não Eu tenho pedido A lhe fazer Você pode colocar Os selos novamente No anel? Não Amado de meu pai Este é um trabalho Para um escriba Mas me dê ele Por um momento Eu sei quem pode Quando estava Em posse do anel Miguel simplesmente Desapareceu Parque foi até Marcela Que ainda estava Em transe E então sussurrou Algumas palavras Em seus ouvidos Seus olhos Que ainda brilhavam Aos poucos Foram voltando Ao normal E minutos depois A menina Dormia sobre a pedra Marcela Acorde Após algumas tentativas A noviça acordou Sem saber Como havia chegado ali Venha Eu te conto Tudo no caminho Vamos sair Desse lugar Enquanto Richard lhe soltava Um clarão Tomou conta De todo lugar Ao lado deles Ressurgia O arcanjo Com o anel Os selos Foram refeitos Disse ele Entregando o anel A Parker E por que Que você não Deixou ele Com o escriba As coisas Da terra Ficam na terra E as coisas Do céu Ficam no céu Respondeu Miguel Desaparecendo De novo Aquilo era um anjo Perguntou Marcela Atônita Arcanjo Respondeu Parker Sorrindo Algum tempo Depois Marcela Dormia O sono Dos justos Na casa De Parker Ele a observava Enquanto fazia Uma ligação No dia Seguinte Partiu Deixando ela Em um mosteiro Distante da cidade E levando o anel Consigo Ao chegarem lá Foram recepcionados Pela madre Mais duas Freiras Aqui você estará segura Fique com o anel E cuide Para que ele nunca Caia em mãos erradas Marcela Cristiano Observava tudo Ao seu redor Não se preocupe Menina Você ficará Bem aqui Bem-vinda A ordem Da adaga Crepuscular Disse a madre Marcela sorriu E seguiu Junto com a mulher Parker Ligou seu carro E voltou Para a cidade Algum tempo Depois Ele estava Em frente A lápide Onde seu amigo Padre Estava enterrado Parker Colocou uma rosa Sobre o túmulo dele E de seus olhos Uma lágrima Rolava Foi então Que algo Lhe chamou A atenção Parker Precisamos Conversar Disse uma voz À suas costas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vê o o o o o-o-o Vê o o o-o-o O que o o-o-o O que o o o-o-o Amém. Amém. Amém.